Ah, a pica! Uhul! Venha, levante, pinta uma pica. Ah, depois, depois. Pois não, vamos agora. Posso saber ir do rapazinho para sua noite? Numa bala. Numa bala? Vai aonde? Logo ali. E eles? Bateram em você? Bateram. Bateram? Mas não muito. Viu? E eles eram tóxicos na tua cara? Enfiaram. Enfiaram? Mas não muito! Viu? Oh, ei! E eram os mesmos de sempre? Os de sempre? Eu não sei. Desde que o mancebo sumiu é assim. Quando eu paro para pensar, esses anos todos, se não fosse eu, o que teria sido você, hã? Ah, não seria mais que um saco de osso. E daí? É demais para mim. Mas se eu largasse mão agora, o que seria de você, hã? Ah, chega de falar besteira. Ih, me ajuda a tirar essa merda aqui. O que você está fazendo aí? Eu estou tirando o meu sapato, não está vendo? Ah, vai, vai. Adeus. Ó, escuta aqui. Salva!